Nenq, você tá cozinhando um mokubico sem permissão, tá maluco, né? Aqui tá sujo alto, tá louco? Em vez de cozinhar primeiro, depois que o drafts for outra, a minha dicção falha muito. Opa, minha voz não tá boa, tá péssima. Porque eu tô com gripe, ó. Homem, eu vi mesmo assim. Nenq, tá maluco, né? Você tá fazendo o que aí na panela, Nenq? Arroz dodô. Arroz dodô, tá maluco. Nenq, você tem que vestir isso nesses teus peitos aí, vão dar conteúdo mais dezoito aí no YouTube, Nenq. O Anjo Anjo nas cozinhas, é que você tem que ir pro Masterchef. Pô, mano, essa voz tá me irritando. Essa gripe vai me matar. Quando eu matei a gripe, eu... O Anjo Anjo ficou com febre, depois do dia seguinte eu peguei febre também. O Anjo Anjo ficou com gripe, depois eu também peguei gripe. Então esse Nenq aqui tá com planos de me matar baixo, Nenq tá maluco, né? Nenq, ela procura de ti, essa foi onde? Tu buscou o pão mágico. Hoje tu buscou o quê? Pão mágico. Pão mágico é qual, Nenq? Segredo. Pão mágico nunca revela seus segredos. Fica com segredo baixo, tá maluco, Nenq? Aquela manteiguinha pra dar aquele suporte, né? Essa é a técnica do pobre que nunca falha, Nenq. Aí baixa, Nenq. Tá faltou o quê? Tá faltou o quê? Tá pronto, Nenq. Hã? O leite, né? Leite. Você compra o leite baixo ou o leite alto, Nenq? Bem baixinho. É original, né? É isso aí, Nenq. Tive uma ideia, vamos gravar uma cena agora. Do tipo, quando o meu vizinho entra na minha casa, o meu vizinho vai da minha casa pra cozinhar. Hã? O meu vizinho vai da minha casa pra cozinhar. Hã? Vai lá gravar. Yeah. Pra nós fazer pro TikTok. Foda-se a minha avó, vamos gravar mesmo assim. Vamo? Vamo. Tipo, estás a cozinhar mesmo? Com a colher. Nenq. Você tá cozinhando o meu cubico, Nenq. Eu não te dou permissão. Hã? Ninguém. Ninguém, tá maluco. Fala ninguém baixo, Nenq. Gira baixo, Nenq. Você acha que tá cansado? Tás cansado? Tá cansado baixo, Nenq. Bata a colher baixo, tá maluco? Cê tá comendo o meu arroz e tá transpirando assim, Nenq. Tás a levando muito a sério a palavra comer. Tás a pensar que é sexo. Tá maluco, Nenq. Tô olho tá bonito baixo, Nenq. E quando eu te põe o flash na cara alta, você não pisca, Nenq. Ah, cê pisca assim. Tá bom, já cozinhaste, pode. Cê não vai comer, Nenq. É. Não fome. Deixa cala a boca, cê não vai comer. É. 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 Não faz isso, é suco, não. Nenq. Nenq. Cozinhando alto, agora eu vou... Ai! Isso é da manga. Me queimei aí na panela. Esqueci que tava quente, Nenq. Agora... Mas eu fechei agora, Nenq. Sim, tá bom. Abre baixo. Nenq, tá demorado baixo pra servir, tô fobado, Nenq. Nenq, tá demorado baixo pra servir, tô fobado, tá maluco, né? Faz barulho baixo com os pratos, Nenq. Serve baixo, Nenq. Até já, vou louco do cu na mata. Oi, Nenj, faz um show aí. Tome, tome, provam, 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 se demorado. Tome, 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 tome Obrigado.